Gente, aconteceu um probleminha com a minha conexão, eu tava com uma Bruna, a maquiadora profissional, direto de Minas, a gente começou o processo, eu só passei a base até agora, só passei a base e caiu a conexão com ela. Então, ela vai entrar aí, ó, a Bruna acabou de entrar, isso acontece nas melhores... Certo agora, vou ajeitar aqui pra gente fazer essa make básica do dia a dia, todo mundo fazendo junto. Oi, Bruna! Tá doido o Instagram? Eu acho que é porque tá tendo muita live. Muita gente entrando, é, acontece isso mesmo. Mas vamos lá, pra quem chegou agora, a gente tava na base, não é isso? Isso. Terminei de passar a minha base, eu só passei só. E agora? Toma aqui, ó, com essas pontinhas aqui, ó, pra não ficar sem bala nessa curvinha aqui do nariz, ó, tem que pressionar aberto, tá? Pode aplicar também na boca, porque a gente tem que igualar o tom da nossa boca, pra não ficar de tom diferente. E aqui, se você não passar corretivo, que a gente vai passar daqui a pouco, aí passa a base, mas é melhor corretivo. Então, eu não passei nada aqui, tá? Mas você passou sombra? Não, isso aqui é a cor da minha pálpebra, ó. Aqui, como eu igualei, tá de outra cor. Aí, eu não passei base aqui, porque eu vou passar corretivo. Olá, Leandro, eu não passei. Ai, meu celular, peraí. Sangue do padeiro. Bora, bora, que eu tô animada. Pronto. Então, peraí, calma aí, gente. Calma aí. Esse trem tá caindo aqui. Calma aí que o trem... Aí, peraí. Vai, Bruna, pode falar. Tô jeitando. Segundo passo, corretivo. Deixa eu achar meu corretivo meio diferente daquele tipo. Então, você vai aplicar o seu corretivo aqui na olheira, em formato assim, ó, de triângulo. Invertido, tá vendo? Isso, tá ótimo, tá bom. Agora, com o outro olho. O corretivo... Lembrando que o seu corretivo é cremoso, o meu é líquido. O corretivo líquido, ele seca muito mais rápido. Então, tem que tomar cuidado pra não ficar marcado, tá? Aí, eu vou colocando com o dedo mesmo? Não, aí agora você vai vir com a esponjinha, com a parte de biquinho. E vai encaixar aqui, quase dentro do olho, ó. Pra dar acabamento, ó. Pra dar até aqui. E até a abinha do nariz. Tá vendo? Ó, ele já ficou uniforme, ó. Sem explicar. Não pode esfregar. Não pode esfregar nunca. Só batendo. Não batendo aqui. Ó, tapa aqui até a abinha do nariz. E puxa pra cá, pra fora. Pra dar uma amplitude no... Pode, eu tava fazendo tudo errado na minha mente. Só batidinhas, ó. Batidinhas. Pronto, ó. Já uniformizou. Uniformizou. Aqui, a gente quer que fique um pouco mais claro mesmo. Por causa da... Da nossa olheira, tá? Não pode esfregar jamais. Se você achar que a cobertura ficou ainda... Ó, a minha olheira já escondeu tudo. Tá vendo? Já escondeu a minha olheira. Se você achar que ainda tá aparecendo, você pode vir com outra camada, tá? O ideal do corretivo... O ideal do corretivo... É porque você tá com sombra. É porque eu tô com wing light, eu tô... Então, você tem sombra. Eu não consigo saber certinho. Se você for usar um corretivo aqui pra trazer iluminação, tem que ser um corretivo mais claro que o tom da sua pele. Esse corretivo aqui, ele é um tonzinho mais claro que a minha pele. Então, pra iluminação, o corretivo tem que ser um pouquinho mais claro. Bom, a gente corrigiu aqui a olheira. Então, a ideia da maquiagem de hoje é uma maquiagem mais básica. É uma maquiagem, tipo, pra você ir trabalhar, né? Enfim, não vamos fazer muito contorno e iluminação. Feito isso, tem que cuidar aqui pra não ficar acumulando. A gente tem essas linhazinhas. Então, sempre que acumular o corretivo aqui, o seu não acumulou, não. Mas o meu sempre acumula, ó. Não sei se vai dar pra ver. Que aqui acumulou as linhas. Que eu tenho muita líquida. Aí tem que vir com a esponjinha pra tirar as linhasinhas pra não selar com esse acúmulo, tá? Pronto. Pronto, agora eu tirei. Terceiro passo. Corretivo, ó. Pó. Eu indico o pó solto, porque a função do pó solto é selagem. O pó compacto, ele sela? Sela. Só que o pó compacto, ele tem cobertura. Então, pra quem tem mais de 30 anos, quem tem linha de expressão, vai marcar mais o corretivo compacto. O pó compacto, desculpa. Porque ele é mais grosso e ele tem cobertura. Esse pozinho assim, ó. Ele é fininho. Então, ele não vai pesar a maquiagem. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma esponjinha minha aqui. Mas você pode usar a mesma esponjinha do seu azul. Ou o pincel. Pode usar o pincel. Você tem esse pincel? Pode usar o pincel, ó. Eu vou sujar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Colocar em excesso. Exatamente assim, ó. Você só deposita o produto. Não esfrega o pincel. Por enquanto, a gente quer só depositar, ó. Tô pressionando. Você pega bastante pó e aplica. Faz a camada. Não esfrega por enquanto. Faz essa caminha assim de pó. É porque quando o meu pó é mais claro, não deu pra ver muito. Mas tá vendo? Já tá mais claro. Ah, eu adoro esse pó solto banana. Porque ele é amareladinho. Então, ele não tem perigo de estourar o flash. Vou botar um pouquinho aqui. Porque eu também tenho muita linha aqui, ó. Na testa de expressão. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Aí, o que que eu faço? Eu tô fazendo uma caminha de porta. Vendo? Aqui, tá claro? Eu quero que fique assim em excesso. Por quê? A pele falou que meu rosto não tá aparecendo por completo. Deixa eu sentar aqui. Peraí. Obrigada. Esse bituíno aqui tá carinho. Não, vou ficar assim. Vai. Então, eu vou deixar esse pó aqui em excesso descansando um pouquinho. Por quê? Se eu aplico o pó já varrendo, a pele não suga. O que tá molhado, ela tem que secar. Então, o pó que é seco na base molhada, a base tem que sugar esse pó. Então, eu deixo aqui um minutinho por aí descansando. Enquanto isso, eu vou só fazer aqui o corretivo que eu não apliquei no meu olho, tá? Então, tem que passar um pouquinho de corretivo aqui. Eu também tenho que passar. Isso. Pra neutralizar a cor da pálpebra. Porque senão, ó como é que vai ficar. Nossa pele de uma cor e a pálpebra de outra. Aí, eu dou a careta assim com a esponjinha também, ó. Ó, a diferença que dá, ó. Tem que neutralizar a pálpebra pra receber a sombra. Ah, mas eu não vou fazer sombra. Mesmo que você não for passar nada de sombra no olho. Porque senão, você vai ficar diferente. Com a cor da linha e a cor da pele. Se você não tem costume de passar corretivo, pode usar a base. Quem quiser, tá? Aí, espalha bem direitinho pra ficar uniforme. Bruna, tem uma dúvida aqui. A pessoa deixou pra mim. O que que passa primeiro? O corretivo ou a base? Depende. Quem tem a olheira muito acentuada, ou quem tem melasma, ou quem tem manchas de pele, tem que fazer correção com o corretivo. Aí, o corretivo que a gente faz correções... Deixa eu pegar aqui rapidinho pra mostrar. Porque como eu não ia usar, eu não tirei. São esses corretivos assim, ó. Que a gente usa pra fazer correção, tá? Por exemplo, esses corretivos coloridos. Serve pra você corrigir olheiras de tons diferentes. E o corretivo desse empastinha, a gente neutraliza a cor... Carol? Voltou? Voltou viva! Você tem que colocar o pé aí, urgente, hein? Eu não creio, meu filho, mas a Ana que lembrou, né? Tá ouvindo? Então, o corretivo, ele vai depender do que que você quer com o corretivo. Às vezes, se for pra camuflagem de alguma mancha, ou melasma, alguma coisa assim, tem que ser antes da base. Se não, pode ser depois, igual a gente fez. Como a gente não tem pele com manchas, a gente só fez a correção da olheira mesmo, porque o corretivo pós-base já funciona. Tá? Aí, agora que a pele já absorveu esse pó, agora, assim, eu vou vir com o meu pincel e vou varrer. O que que acontece? Esse pó que tá aqui, eu já uso ele no rosto todo. Eu não aplico mais esse pó. Então, em vez de eu jogar ele fora, eu desço com ele aqui, ó, pro resto da pele, ó. Eu vou te... Ô, Bruna, eu tô perguntando, a Ana Paula perguntou, se ela precisa de comprar produtos caros pra fazer a make ou não necessariamente. Não entendi a pergunta. Você precisa de produtos caros pra quê? E fazer make, produtos caros, tipo... Produtos de maquiagem caros, pode ser caros? Hã? Pra é? Pra poder fazer... É, então. Pronto, maquiagem não tem necessidade, tá? Essa base aqui mesmo é uma base importada. Gente, a... É, ela não acumula tanto nas linhas. Então, essa base aqui, eu acho que ela é vinte e poucos reais. Não tem necessidade de comprar produtos caros. A Ruby Rose é a prova, ó. Esse corretivo aqui, ó, que a gente... Que eu usei é da Ruby Rose. Esse aqui é da Intense. Também é baratinho. Tá, tá. É da qual? Intense. Ah, Intense. Pois é. Então, assim, não tem necessidade de... De usar produtos caros, tá? Aí, agora, aqui na hora de varrer, a gente tem que varrer com bastante precisão pra não ficar excesso de pó e estourar no flash. Tá? Então, varre tudinho. Tô olhando na câmera e esquecendo que eu ia olhar no espelho. É, eu também, meu... Vocês vão falando aí, gente, como é que tá ficando. Não é assim, né? Agora eu tô branca igual que eu fiz. Ó, se você não for usar sombra nenhuma, por exemplo, tô fazendo uma marcação pra ir trabalhar e não for usar sombra nenhuma, é importante selar a pálpebra. Então, vem com um pouquinho de pó e sela aqui o outro, tá? Eu só passei esse o pincel sujinho, mas a gente vai fazer um truque aqui. Bom, depois que a gente selou a pele, a gente vai vir com o blush. Lembrando que existem vários tipos de técnicas diferentes. Maquiador varia muito. Se for uma maquiagem profissional, assim, a gente vai fazer um contorno molhado, que não é o caso da auto-maquiagem, tá? Então, vamos pegar agora o blush. Meu blush na paleta... Não tem problema, não. Ó, o pincel de blush é assim, mais gordinho, porém meio inclinadinho, que é o formato aqui, ó, da maçã no burro. Se você fosse fazer uma maquiagem mais elaborada, a gente iria fazer contorno. Como a gente não vai usar essa blush? Vou pegar aqui um pouquinho, sem ser muito, e vou aplicar primeiro nesse sorrisinho falciano aqui, ó, na pontinha da maçã, tá vendo, ó? Ó, apliquei, tá vendo que marcou? Aí daqui eu vou esfumar em direção a essa raizinha do meu cabelo aqui, ó, acima da orelha. Só pra trazer uma corzinha. Só a maçãzinha, né? Isso. Traz aqui o excesso, ó. Pra cá. Subindo. A gente tem que fazer ângulos ascendentes, sempre ângulos inclinados pra cima, pra levantar, pra dar o efeito lift, tá? Fazer aqui do outro lado, ó. Ó, marquei. Não esqueça de fazer um sorrisinho falso, né, Belanda? Como? Esquecer de fazer um sorrisinho. É, pra você saber onde aqui é que vai marcar, ó. Aí daqui você só sobe nessa direção aqui do cabelo, ó. Acima da orelha. Só pra fazer uma corzinha pra gente não ficar também sem nada. Ah, mas aí eu fiquei com o blush muito marcado, fiquei com a cara desmelada. Volta com o pincel de pó, com a sujeirinha dele que tá aqui, e vai. que vai igualar todas as cores aqui, normal, tá? É sempre esse o truque, tá? Se você exagerou no contorno, no blush, sempre voltar com o pincel anterior pra limpar. Minha mamãe, tá lá em bosta, em fibro e... Mas dá um pouco pro pessoal lá de fibro e mamis. Esse blush, a gente pode trazer um pouquinho, se quiser, aqui, ó, na raizinha do cabelo, só pra dar uma corzinha, porque é onde bate sol, então é uma região que fica normalmente mais escura. E eu tenho a peça aqui meio grande, então eu dou uma disfarçaria. Só pra dizer mesmo, deixa eu olhar aqui pra mim. Ó, bem sutil, não dá nem pra ver. Aqui na papada, se quiser também. Só sugerir, tá? Pronto, feito isso, já selamos a pele toda. Agora que vem o truque. Pra gente não sair com a cara muito chapada, porque quando passa a base, fica tipo tudo plano. Então a gente faz esse blushzinho pra trazer profundidade. Eu vou pegar esse pincel de esfumar. O pincel de esfumar. A gente, eu tô olhando pra Ana, que ela tá fazendo bagunça, tá fazendo minha live. Ana quer participar da live. Ai, gente, não. E tem o Cleiton aqui e ali. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Me culpa, gente. Fala, Bruna, e agora? Vou puxar no meu blush pra fazer um concavinho aqui, só pra não deixar o olho sem nada. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, na minha dobrinha do olho, no meu concavo, ó. que eu marquei aqui, ó. Eu vou aplicar só aqui em movimentos assim, de vai e vem, como se eu estivesse fazendo um arco-íris, ó. Só uma concavo. Por quê? Vai dar uma corzinha de leve. Olha a diferença da profundidade desse olho pra esse olho, ó. Tá vendo? Que já dá um fundinho, você já fica com mais cara de viva. Sim, sim. Sim. Por favor, Cleiton. Ó, agora esfuma pra não ficar com, pra não ficar marcação. só no concavo. Nossa, meu blush não tá aparecendo mesmo. É, agora a sua câmera tá muito alta. Pode aplicar mais, porque não tá aparecendo o pigmento. Você não vai passar aqui na palpa pré-móvel, só no concavo. Aqui você deixa limpo. Isso, a gente... A gente quer fazer um fundinho pra dar uma profundidade no olho, pra não ficar com o olho todo reto, todo chapado. Melhorou? É porque o seu tá bem pouquinho ainda. O meu tá mais pigmentado. Nossa, mas é porque eu sou muito branca, já passei um tolete, já. Eu não estou, eu tô passando muito. Tá bom. Agora faz o outro olho, ó. Vou pegar aqui, vou marcar o meu concavo, ó, o meu concavo é a parte funda do olho, é essa parte aqui, ó. Aí agora eu venho, ó, em vai e vem, tá vendo? Só pra trazer uma profundidadezinha. Você tá fazendo com qual cor? O blush, esse é o blush. Vamos ver. Agora eu venho esfumando, ó. Se ficou muito produto, eu venho limpando aqui no meu, na minha toalhinha, que tá no meu colo. Tá aparecendo mais o meu? Tá. o que que acontece? Sobe um pouquinho mais o cantinho externo pra perto da sobrancelha, ó, porque isso vai fazer o seu, a pálpebra aparecer na luz. Ah, certo. Isso. Só no cantinho externo, ó, né, esse gordinho aqui do, de fora do olho. Isso. Ó, já tá esfumado, tá vendo? Tá bem clarinho, só pra não dizer que tá sem nada. Agora, a gente vai passar o iluminador. O iluminador é com esse pincel aqui que aplica normalmente, ó. Pincel. Pode ser esse? Pode ser. Só que o que que acontece? Pra quem não tem pincel, quem não tem o pincel, eu indico com o dedo. Ó. Só, eu faço sempre com esse dedo aqui, ó. Só fica com o dedo, ó. Ah, vou fazer com o dedo, então. O meu pincel tá... Porque é mais fácil, não precisa ter um pincel só pra iluminador, entendeu? Aí, você tem que passar em cima desse ossinho aqui, ó. Que é o ossinho zigomático. Em direção ao cabelo também, ó. Tá vendo como é que é muito fácil fazer com o dedo? Só um pouquinho, só pra dizer. Aí, ó, o seu tá brilhando, agora eu consigo ver. E tem que lembrar, gente, que iluminador tem tom de pele, tá? Não é toda cor de iluminador que é pra todo tom de pele. Tem que ver qual é o iluminador que acende pra pessoa de pele branquinha, igual você. Eu já tenho o fundo de pele mais amarelado, já consigo usar esse meu aqui, é dourado. A intenção é ficar assim mesmo, assim, meio aparecendo mais assim, meio branquinho? É, isso mesmo. Se você achar que ficou muito marcado, o que que você faz? Volta com o pincel de pó e vai pra mesclar tudo, ó. Ó, tá vendo que ele tá dando um estourinho, um flash, mas bem de leve? O meu ficou mais claro porque eu tô com a lâmpada, o senhor não aparece muito. O que que a gente vai fazer? Bom que economiza produto. A gente vai pegar esse mesmo iluminador com o dedo, ó, eu vou usar agora esse dedo, indicador, e eu vou apertar ele aqui, ó, na minha pálpebra, tá vendo? Sem esfregar muito, não pode esfregar, eu só passei. Agora eu passei de novo, tá vendo? Porque eu tenho que depositar, se eu esfrego, eu tiro o produto. Pode colocar mais pra aparecer mais, ó, tá vendo? Aí agora você tipo esfuma com o dedo pra ele ficar mesclado. É porque o meu iluminador é bem clarinho por causa da minha pele, entendeu? Aham. Agora eu vou fazer esse do outro olho, ó, com o dedo mesmo. Vou aplicar aqui, ó. Aí eu já esfumo meio que com o próprio dedo, tá vendo? Aqui não ficou marcado. Porém, eu ainda vou vir com o pincel que eu usei antes, esse pincel que a gente usou antes, ó, e eu venho esfumando o meio. Eu não passo onde tem o iluminador, eu só passo no intervalo entre os dois. só pra cada um ficar no seu lugar. Gente, é porque a Bruna tá com uma luz especial, eu não, por isso que o dela dá pra ver melhor do que o meu, né? É, porque o meu tá bem clarinho. LED aqui. É. Mas maquiagem tem que ter LED, inclusive pra eu enxergar, porque se eu me maquio no escuro, quando eu comprei o contorno tá escuro demais, o blush tá forte demais, pra maquiar tem que ficar iluminada. ó, já apliquei aqui, ó, bem simples, bem fácil. É porque o meu também, o meu blush ele é muito largo. O meu também é marcado aqui, tá vendo? Eu não consigo ver, pra mim não tá aparecendo que tá marcado não. Porque tem que ficar no fundo da luz mesmo, tá vendo? Que dá um escuro. Mas é essa a intenção mesmo, pra gente não ficar com a cara chapada também, que isso aqui devolve o vício pra pele, pra não parecer que a pele tá muito seca, entendeu? Agora, vamos colocar a máscara. A máscara, peraí que eu vou ter que botar alguma coisa aqui, vai cair não. a máscara de cílios é a sua do Ruby Rose também, a minha também é. Só que essa verdinha eu adoro por causa desse aplicador dela. Ele é bem pequenininho, então a gente consegue pegar os cílios bem da raiz. Quando é mais gordinho assim, eu também tenho essa. Quem não tem muita habilidade, enfia o aplicador dentro dos olhos, então é melhor... tipo eu, eu faço isso direto, é verdade. Aí o que a gente faz? A gente vai olhar pra cima, vai encaixar aqui, ó, na raiz dos cílios, bem na raizinha, aí pisca. Encaixa, pisca. Ó, uma passada que eu dei, tá vendo? Encaixa na raiz dos cílios e pisca. Aí vai passando. esse cílios. Quem não sabia disso, gente? É porque você tem que pegar dentro da raiz, você passa só nas pontas, só as pombas engrossas. Entendi. Nossa, por isso que eu botei cílios postiços. Amei a dica. E outra coisa, eu gosto muito quando eu vou usar maquiagem sem cílios postiços, porque é quase nunca, eu gosto de fazer camadas. Pra fazer camadas, a gente tem que esperar essa passada secar completamente, tipo um, dois minutos, aí depois a gente molha lá de novo e reaplica. E aí vai criando camada do produto. Não esqueçam de dar piscadinha, gente, que a Bruna falou. É, essa pele da piscadinha é boa porque tira um pouco do medo de você enfiar o aplicador lá dentro do olho. E aí é importante passar aqui embaixo também, ó. Eu não molhei mais o pincel. Ah, tem agonia de passar aqui, já? Tem que passar. Ah, tem agonia. Tem cabelo, tem que passar. Muito engraçado. Eu tenho agonia de passar aqui embaixo. Olha a diferença de um olho pro outro. Aplicando em baixo. tá borrado, tá borrado, Deixa eu ver. Não consigo ver. Agora eu vou olhar de novo pra passar o outro lado, tá? Porque é outro lado. Eu passei, quando você tava falando, eu tô fazendo aqui. Isso aí. Ó, um pouco bem de lá de dentro. Entendi, quem tá fazendo make junto com a gente, tira uma foto pra depois eu postar no meu Instagram, hein? Não esqueça. Tira print aí da gente. É, tira print aí da gente. Ei, amiga, eu não tô conseguindo ler os comentários, gente. É, gente, não dá pra ler não, porque eu tô lá em cima. Oi? A gente lê, gente, borroca tudo, eu borroca tudo. É, essa parte de piscar é pra auto-maquiagem, tá? Pra maquiagem, maquiador, fazendo a cliente, não pode piscar, né? Óbvio, a gente tá fazendo uma auto-maquiagem, então, você tem que tentar usar todos os benefícios que puder te facilitar. Nossa, menina, mas quando a gente tá com essa máscara, ela vai fazer ou assim, ó, ou abrir a boca. Não sei porquê. Eu abro a boca. Vai, gente, vai dar certo. E agora, gente? Passou embaixo? Passei. Comei borradinho, mas eu passei, tá vendo aqui? Eu tenho a bonita. Quando a gente borra, o que que faz, ó? Você já tem um cotonetezinho aí? Você pode molhar. Eu vou molhar. Eu não morri, mas eu vou só simular aqui pra vocês. Vou molhar aqui na minha bruma. Pode molhar na água, me selar, ou no demaquilante. Você molha só a pontinha e aí você vem aqui embaixo, ó, e passa assim, ó. Tá vendo? Tenta fazer aí pra tirar. Não, eu não trouxe o cotonete. Até eu achar, deixa. Então tá, eu não... Aqui, Bruna, eu fui lacrimejando muito. Você já me maquiou? Você sabe de que quando eu fico me maquiando? Começa a chorar. O que a gente tem que fazer quando a gente tá lacrimejando muito? Então, eu não sei qual é o motivo. Pode ser alergia a algum tipo de produto, porque tem gente que tem alergia a produto que nem imagina. Né? Pode ser... Tem gente que chora na hora dos cílios, aí pode ser alergia ao latex do... É, eu acho que, meu irmão, sempre falo que eu tô com o cílios. É, tem uma, aqui eu sei ainda, só tem uma cola que é da Atelier Paris, que ela é até nova, a linha nova dela, que é sem latex, justamente pra isso, pra não lacrimejar. Mas tem que saber qual é a causa que tá fazendo chorar, entendeu? Porque tem gente que tem só sensibilidade mesmo nos olhos, que dá gastura de você mexer no olho. Eu já maqueei a cliente que ela não pode usar cílios postiços porque ela tem muita sensibilidade no olho, porque ela tem problema de vista. tem até um nome pra isso, só que eu não sei o nome desse problema. E depois do cílio? Depois da máscara? Então, eu não costumo usar lápis de olho, mas pra quem quiser usar lápis de olho, aí pode aplicar depois que o cílio secou, né, pra não borrar. Pode aplicar o lápis. Vou passar um pouquinho de lápis aí, você tá com o seu lápis aí também, não tá? Meu lápis? Eu não passo lápis embaixo, porque o começo fica lá tremejando. Eu também não vou passar. Então, o que me acontece? Uma dica muito boa pra isso é o seguinte, essa paletinha minha aqui é de sobrancelha, daqui, ó. Eu uso ela aqui embaixo, então você pode pegar um pincelzinho chanfrado assim, fininho. Não tem pincel chanfrado, tem que ser fininho assim, eu acho. Mas tenta com esse. Aí eu sujo assim ele bem pouquinho, vou sujar nessa primeira colosinha aqui, ó. E vou passar, ai gente, achei. E vou passar em cima desses cabelinhos aqui, ó. Você pode ir fazendo tipo carimbinhos, ó, tipo uma carimbadinha, ó, em cima do próprio cabelinho. Ó, eu só carimbei, tá vendo? Por fora do olho, porque aí não vai dar alergia, não vai dar irritação, ó. Ó como é que dá uma diferença já. Verdade, parece que passou lápis. Parece que passou lápis, então pode ir só carimbando assim, ó. Ó, eu não esfreguei, eu só carimbei. Ó, peguei e encostei, ó. Ó, tá vendo? Mas o ideal é com o pincel fininho. É, porque o meu não é tão fino assim. Tá. Esse pincel é com uma sobrancelha, ó, ele é dos dois lados, ele é para a sobrancelha. Gente, tem mais alguma pergunta aí? Eu não, não tô conseguindo ler os... Ah, Sonita, tá aqui online, minha tia, meu pai, Gerardo, beijo pessoal. Deixa eu só varrer aqui meu rosto, porque tá, caiu um pouquinho de pó aqui, então, vou varrer o excesso. Pronto. Feito isso, eu vou só pentear minha sobrancelha aqui, já que a gente não vai corrigir a sobrancelha, eu vou só dar uma penteagem que às vezes ela sai do lugar. É, gente, hoje não dá para fazer aquela meio, né, de casamento. Não já está aqui, mas... Agora, a gente pode vir com o batom, já passou o iluminador, blush, batom. Deixa eu pegar meu botão, porque esse batom tem muito claro, então eu vou pegar um batom mais vermelho. Espera aí, vai passando que eu vou pegar o meio. Eu vou ver aqui os comentários enquanto isso. Gente, eu não vou conseguir dar oi para todo mundo porque os comentários vão passando rápido. Deixa eu olhar aqui, viu, Bianca, pode piscar, vai passar máscara, isso aí, pode piscar na automaquiagem, que nem eu falei. É uma dica boa para você se concentrar. Quero perguntar e não consigo. Você conseguiu comentar? Adorando as dicas. Gente, o seu batom, eu não sei de batom, eu peguei o vermelhão. Então, eu não vou passar batom, eu vou passar esse lip tint aqui. O que que acontece? Ah, o meu também, eu gosto. A gente tem que sempre hidratar os lábios antes de passar batom, mesmo que seja cremoso. Eu já hidratei o meu lábio quando eu passei o hidratante no rosto, eu também passo na boca e também eu já hidratei depois com aquele balmezinho, lip balm. Então, a boca, ela tem que estar sempre hidratada para o batom não craquelar, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu lip tint. Eu amo esse lip tint. Se eu faço duas camadas, ele fica parecendo batom. calma aí que eu estou olhando para lá e não estou olhando no espelho, mas está tudo bom. Olha para o espelho. Uma dica bem interessante, principalmente para quem já tem linhas de expressão aqui na boca, aqueles rachadinhos que ficam parecendo código de barra, é interessante passar lápis para contornar o lábio, porque evita do batom escorrer. E nessa hora, eu não vou falar, não. Ó, uma camada do lip tint e fica parecendo que é que é batom mesmo. Aí eu espero secar e passar o outro e ficar ótimo. Deixa eu só olhar aqui de perto. Lembrando que a gente não passou sombra, hein, meu Deus? Bruna, não. Olha só, nós não passamos sombra, né? Não, passamos um blush e um pouquinho de iluminador. Agora, só para finalizar, eu sei que, eu acho que você não tem aí, mas é só para poder a pele não ficar com esse aspecto de pó, eu venho com um pouquinho de brumo, Joga em mim, amor, joga, que eu não tenho não. Que brumo. Obrigada. só para poder uridificar a pele, isso aqui finaliza a pele, fixa a maquiagem também e ajuda a hidratar, que aí não vai ficar aquele aspecto de seco, entendeu? Dá um piso na pele. Mas é isso aí. Gente, vocês viram que uma coisa simples? Olha só, a minha maquiagem é mais clara, a bruna está com uma luz que favorece a make dela, é claro, porque ela é profissional e eu não. mas assim, vocês estão vendo, eu não sei se você tirou um print da gente antes. Foi. Tiramos. Não tiramos? Eu acho que eu tirei uma. Tira aí agora, gente, de make. Agora, já ajeita, Fernandinho. Do antes ou depois, eu acho que eu tirei antes, se alguém tirou, manda para a gente. Gente, é outra coisa, é uma maquiagem básica, simples, para você trabalhar. Vamos fazer o print, João. Então, é bem simples, bem rápido, com o tempo, você vai fazendo com mais rapidez, com prática, e é só para você sair assim, vou trabalhar, vou ali no supermercado, se você gosta de lápis, pode passar lápis, se você gosta de ter essa graça falhada, pode corrigir, claro que você pode adaptar, mas bonita em poucos minutos, né? E rápido, mas a gente vai combinar de fazer uma maquiagem mais detalhada, né? Vou ver o que está faltando aqui, porque eu também, sempre tem gente que me maquia, a Bruna pode morar aqui. Eu já tenho maquiadora, Você é chique, bem. Mas é bom, porque a gente precisa aprender, né? Tem alguma coisa assim, de última hora, ainda mais essa quarentena, a gente tem que ficar bonito para o marido ficar com cara de derrota o dia inteiro, né? É verdade. O único lugar que a gente pode sair é no supermercado, e toda vez que eu vou no supermercado agora, eu faço um reboquinho leve para poder não sair com a cara também de ontem, né? E pena, gente, que a live caiu com os momentos, minha internet hoje não ajudou, porque muita gente entrando em outras lives, e também toda hora meu celular escorrega, porque minha filha quebrou meu pipé hoje, aí você está com menina, é difícil. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer, a live vai ficar salva no meu Instagram por 24 horas, quem esquecer de alguma coisa, vai lá, ai, peraí, quem não fez tudo junto com a gente, vai lá e lembra, Ana, espero que tenha aprendido as dicas, Bruna é ótima, e a gente vai fazer, e eu vou depois no Instagram dela, que ela vai me ensinar a fazer umas makes também diferenciadas. Tem alguma coisa que você tem? Tem alguma para responder, Carol? Tem, na verdade, tem alguma, que teve uma que que perguntou que não consegue definir o tom de base para a pele dela, até hoje ela não consegue definir o tom de base para a pele dela, é muito difícil. Outras pessoas falaram que não consegue o lápis ideal, tipo assim, que fica sempre muito colocado embaixo, essa dica que você deu é boa. Exatamente. Então, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu dou dicas de algumas coisas, já tem vídeo lá de delineador, ei, Ana, ela quer aparecer lá. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, é, tá bem bagunceira. Eu tenho vídeos lá no meu canal explicando algumas coisas sobre delineador, sobre o tom de base, mas quem quiser pode me adicionar aqui no arroba brunanelesmakeup, tá aparecendo aqui para vocês, e pode mandar no direct as dúvidas que eu vou tentar responder a todo mundo, tá bom? E outra coisa, gente, meus seguidores, que eu sei que vai entrar depois e depois o pessoal vai ver, segue a Bruna, porque a Bruna dá cada dica, você tem cada vídeo legal dela, que eu amo. Virou blogueira, blogueira chiquém, viu? E assim, a gente vai fazer outras makes que ela tá fazendo dos anos 20, anos 30, anos 40, né, Bruna? Só não faz dos anos 2019 que eu lembro do Covid, pelo amor de Deus, pula. Deus me livre. Não, então é isso, gente, não sei se tem pergunta que eu não acompanhei aqui, ó, nos comentários, você viu? Tem, mas alguém que falou que também fica lá que meijando, as pessoas falaram da dica, e assim, mas foi isso, assim, as perguntas que eu lembro foi da sombra com a sombra que usa, mas hoje a gente usou sombra. É. Essa dica é uma dica bem legal que a gente pode usar o blush pra fazer um concaven aqui, só pra não ficar sem nada. Então, às vezes, eu indico muito pras minhas alunas no curso de auto-maquiagem pra não comprar várias paletas de sombras, porque senão você acaba deixando guardado, os produtos vencem e não sabem usar as combinações das cores, então não adianta, vão comprar pouca quantidade pra auto-maquiagem, entendeu? Então, eu acho que quando você consegue usar o produto pra várias coisas diferentes, é bem interessante. por isso que eu usei o blush hoje no olho e o iluminador também como sombra pra ficar uma maquiagem com menos produto. Tudo no olho, e eu que tô parece nas espinhas assim, eu vi que eu passei o pó, passei a base e a danada continua assim. Tem alguma dica pra tirar? Quando a gente quer fazer camuflagem, a gente passa o corretivo antes. A espinha, ela tem o tom avermelhado, o corretivo que disfarça ela é esse tom aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, que é verde. É esse aqui que é assim, pastinha. Aí a gente teria que aplicar antes, eu tô com umas aqui que me apareceu, mas é por causa dessa quarentena, porque eu não tenho espinha. Aí de ficar confinada, eu tô com emocional muito, ela tá aparecendo tudo. Então a gente tem que camuflar a região antes de passar a base, entendeu? Porém, a espinha que ela tem relevo, a gente não consegue apagar o relevo, a gente só consegue neutralizar a cor. Mas pra cada cor de mancha é uma cor de corretivo diferente. Tem vídeo no meu canal de corretivo também, falando das cores. Então, gente, ó, muito obrigada pela companhia de todos, obrigada a Bruna por ter aceitado o meu convite, desculpa aí do seu atécair, de mim não ter gritado, porque você sabe que a gente tá em casa, nossa vida, o dia a dia continua, é isso aí, na realidade, não adianta a gente, né? Mas foi ótimo, super, não quero nem tirar agora, vou até fazer uma selva, sim, ó, eu tô adorando. Então tá, gente, ó, qualquer dúvida pode me mandar aqui no direct inbox, tá bom? Beijo, obrigada a todo mundo que participou, beijo, Carol, por ter me chamado. Beijo, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, você também, tô adorando, beijo, saudade. Beijo. Tchau. Tchau.